Música Foi já mais de 30 dias, quase 40 dias, com muito treino, muita preparação, enfim, vai começar a Série B do Brasileiro, que é a principal competição do Botafogo no ano. Mas fazendo aí uma rápida lembrança do que foi o Botafogo até aqui, começou bem o Paulistão, com uma zaga, tomava poucos gols e conseguiu bons resultados. Mas no decorrer do campeonato a defesa já não foi tão sólida assim, e o time começou a ter mais dificuldade para fazer gols. O que você mais trabalhou nesse período agora sem jogos? Qual foi a prioridade do seu trabalho? E qual vai ser a cara desse Botafogo que você pretende apresentar já a partir de amanhã contra o América? Olha, fizeste aí umas três perguntas só numa e bem. No que diz respeito aos golos sofridos, a ser a melhor defesa ou não, isso tem muitas vezes também a ver com o que tu consegues fazer no ataque. E eu dou-te este exemplo. Nós nas primeiras partes, quer na primeira, quer na segunda parte, em todos os jogos, sofremos os mesmos golos. Nove na primeira parte, nas primeiras partes todas, e nove na segunda. O que fizemos foi menos golos. E poderiam até ter sido menos sofridos. Porquê? Porque, repara bem, vamos agora esquecer o Botafogo e vamos, sei lá, metemos aí dois times, não importa os times, vamos meter um time de pelada. Está um zero até acabar o jogo. Um a zero, um time a ganhar o outro. O que é que o time que está a perder pensa? Pensa nos últimos minutos. Pensa que é possível, não é? Vai arriscar tudo. E o outro faz o quê? Vai-se defender e vai tentar contra-atacar, correto? Se for eficiente a contra-atacar, vai fazer o segundo golo e vai matá-los. Se não for, provavelmente, se não for eficiente a defender, vai sofrer. Ou seja, o que faltou em alguns jogos foi, efetivamente, matar o jogo. E para matar o jogo é preciso fazer mais do que um golo, normalmente. Ou então não sofrer. De facto, nós sofremos alguns golos acima do previsto, é verdade. Mas, na minha opinião, não foi por falta de organização. Eu creio mais, alguns deles foram erros individuais, mas que podem acontecer, sobretudo numa equipa que é nova. E por falta, também, de eficácia ofensiva. Sim. Agora, o que tu estavas a dizer em relação ao que temos preparado para agora, o Botafogo tem sido uma equipa, desde o início, com uma identidade própria. Eu creio que tentámos melhorar agora, neste tempo, solidificar mais alguns movimentos, trabalhar algumas situações que não tínhamos oportunidade de fazer, ou que não tivemos. Alguns jogadores entrarem também nesse processo porque tiveram lesionados. O caso do Leandro Pereira, por exemplo. O próprio Básio, que está a regressar agora. O próprio Robinho, que não teve oportunidade de trabalhar esses movimentos e que está também, agora, a voltar. Portanto, é tentar solidificar esse processo. E o Botafogo vai ser aquela equipa com a mesma identidade, sempre, em todos os jogos, a tentar jogar para ganhar. Mas nós não jogamos sozinhos. Paulo, você e o seu staff que gostam muito de scout, o que vocês observaram sobre o América Mineiro? Qual é o estilo de jogo? O que tem que prestar atenção para a estreia do brasileiro? Olha, o América é uma equipa fortíssima. Uma equipa bem trabalhada. Tem um jogo interior muito forte. Dois alas muito bons jogadores. Quero o Jacaré, quero o Fabinho. São sempre ameaças ao golo do adversário, com um ponto de lança que procura, muitas vezes, a profundidade. Muito irrequieto na frente. Portanto, eles tentam colocar muita gente por dentro. É uma equipa forte. E nós estamos preparados para o que aí vem. Paulo, boa tarde. Eu não acho, particularmente, que o Botafogo fez tantos jogos ruins ao longo desse ano. Acho que em muitos deles faltou fazer o gol, como você citou. E você acha que os atacantes, eles estavam com algum problema de confiança, devido a... Às vezes, a quantidade de erros, o jogador perde um pouco dessa confiança. Queria saber se você trabalhou especificamente isso, para que o Botafogo melhore e seja mais assertivo nas finalizações nessa Série B. Olha, assim, tu podes falar de confiança, eu aceito isso, percebo, percebo, entendo o que tu queres dizer. É importante que, se eu fizer um, dois, três golos, eu comece-me a sentir mais confiante. Mas confiante não significa conforto, ok? Por vezes eu começo a fazer quatro, cinco golos e entro numa zona de conforto e deixo de fazer. Portanto, eu encaro mais isso num processo de consistência. Pá, fiz um, quero fazer dois, fiz dois, quero fazer três e por aí fora. Continuar sempre em busca de melhorar, ok? É esse que... Lembram aqui que eu falei, quando me falaram do Alexandre, se eu estava contente com ele, e eu disse que não. Que não, quer dizer, estou satisfeito com o rendimento dele, mas quero mais. Porque eu acho que ele tem mais para dar. E ele e os outros, não só ele, não podemos estar a exigir também sempre do mesmo. Mas especificamente no caso dele, é um exemplo que estás a falar dos centroavantes, eu estou a falar dele, é um jogador com uma qualidade tremenda a finalizar, precisa de estar focado, precisa de estar sempre concentrado, precisa de melhorar o seu foco no treino, para que ele mesmo possa levar o seu jogo. É um bom exemplo. Paulo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. O Botafogo foi um dos times que menos contratou, que menos investiu para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao contrário, você perdeu um dos seus principais jogadores, o Leandro Maciel. Trouxe, como peça de reposição imediato, o Gustavo Buchecha. A falta de reforços, ela provoca o que em você? Qual é a sua reação para esse tipo de situação? E até onde esse time pode chegar? Esse seu elenco, já que você teve um tempo grande para treinar, coisa que não aconteceu durante o Campeonato Paulista, e a gente conversou sobre a situação várias vezes, até onde esse elenco pode chegar nessa Série B, com os jogadores atuais à sua disposição? Olha, eu não vejo uma reação, eu vejo uma ação. E não tenho que reagir, eu tenho que agir, que é diferente. Portanto, e é isso que nós temos vindo a fazer desde o início, já falei várias vezes sobre isto, o clube e eu, eu quero jogadores para o Botafogo, como, sei lá, deixa-me-te a dar um bom exemplo, como se eu quisesse uma casa nova, por exemplo, ou um carro novo, ninguém troca de carro para piorar, certo? Todas as pessoas trocam de carro, trocam-me por algo melhor, certo? Então pronto, eu vejo dessa forma, para trazer, e hoje o mercado está muito inflacionado, muito inflacionado mesmo, para trazer que seja alguém que venha para acrescentar. Porque para trazer jogadores que não acrescentam nada, não acrescentam grande coisa, então para isso faço o que eu estou a fazer, que é observar os jogadores da base, todas as semanas, todos os meses, que vêm, vão vindo, treinam, duas, três, quatro vezes, voltam, vêm e vão se habituando ao que é estar ao mais alto nível, numa equipa forte, profissional, para que eles estejam mais próximos, porque eles é que são o futuro do Botafogo. Eu vejo mais por aí, mas entendi a tua pergunta, nós sabemos bem o que é que nós queremos, a direção também sabe, e o objetivo é esse, é trazer, a vir alguém, que seja para acrescentar. Pode haver um caso pontual ou outro, que seja um jogador para fechar o elenco apenas, mas, a vir, que sejam jogadores que façam uma diferença, e existe aí também uma janela aí de julho, e depois veremos o que é que vai acontecer. Olha, o time para já, em princípio, vai chegar até amanhã, até ao jogo com a América, vamos tentar chegar bem, se Deus quiser, com saúde, todos, e que os jogadores, ainda não os vi hoje, vou ver como é que eles vão chegar, se eles chegam todos bem, de boa saúde, dormiram bem, comeram bem, está tudo tranquilo, pronto. E, se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo amanhã, e esperamos vencer aqui o América, para começar com o pé direito, é importante, para fazer também a torcida acreditar mais na gente, e que possam também nos vir ajudar, porque a gente precisa, e os jogadores merecem, trabalham muito, e bem, trabalham muito e bem, dão o máximo todos os dias, não rejeitam nada, não questionam nada, têm sido incríveis, e é com estes que a gente vai acreditar, é isso. Paulo, boa tarde. Nesse período de descanso que você teve, um pouquinho mais de um mês, os jogadores em coletiva... Descanso, é como quem diz, né? Descanso, mais ou menos, né? Os jogadores em coletiva falaram muito da intensidade dos treinos, que estão muito bem. Eu queria saber de você os aspectos positivos dessa fase que teve nos treinos, como que você se preparou, qual foi o foco principal desse período agora? Sim, boa pergunta. Olha, não concordando com a parte dos casos, que não foi descanso nenhum, é pior, é mais trabalho. Olha, o foco... É por isso que eu sou muito contra o conforto, o estar confortável. O facto de a gente não ter feito poucos golos... Atenção, nos últimos sete jogos, o Botafogo marcou em seis. Fez golo em seis jogos. Quer dizer que já houve uma melhora, ok? Com os mesmos jogadores. Aliás, perdemos o Leandro Maciel, que até tinha feito dois. Portanto, nos últimos sete jogos fizemos seis golos, só não fizemos golo ao bicampeão nacional. E tivemos oportunidades. Portanto, quer dizer que ofensivamente já achámos ali formas de marcar golos. Mas neste período, sobretudo, como eu te disse, fora da zona de conforto, a gente tenta procurar encontrar caminhos, ok? E elevar a nossa intensidade, sobretudo, a nossa vontade de ganhar, elevar os níveis de eficácia. E isso só com estratégias que nós tentamos aplicar no treino. Continuamos a aplicar, obviamente. Creio que há algumas melhoras. Esperemos que eles amanhã já demonstrem essas melhorias. Paulo, sobre duas situações. Em jogos no Paulista, e até em alguns treinos que eu pude perceber, você chegou a observar, por exemplo, o Negueba jogando como ala pela direita. Ele falou sobre isso aqui nas entrevistas também. Você enxerga potencial no Negueba, que é um atacante, para fazer mesmo a função de um ala? Ou é uma opção até, pelo mau momento, do Alisson, que é um dos jogadores mais cobrados pela torcida? E uma outra situação sobre o Buchecha. Ele consegue entregar aquilo que o Maciel entregou já para o Botafogo nessa temporada até aqui? Peraí, ô Luiz. Luiz, né? Meu, eu adoro as tuas intervenções. Mas o Alisson está no mau momento. Quando é que isso foi? Em qual foi? Ah, então ele não está no mau momento. Só se for psicológico. Mas eu trabalho com ele todos os dias e ele está bem para caramba. Está forte. Parece uma rocha. Eu não vejo isso, sinceramente. Vi uma grande partida do Alisson contra o Palmeiras. Pelo amor de Deus, fez um jogaço contra o Palmeiras. Certo? Mas pronto. Mas, desculpa. Dizias, então, a capacidade do Negueba para se adaptar ao corredor. O Negueba é ala. É um ala. É um extremo. Não vejo nenhuma dificuldade. Um extremo pode jogar por dentro ou por fora. Dependendo das características do extremo. Imagina, um extremo forte tecnicamente, que joga bem de costas para o golo. Pode jogar por dentro, por exemplo. Se calhar não é tão forte por fora. O Negueba pode ser forte por dentro, mas pode ser forte por fora. Vamos ver onde é que ele vai jogar amanhã. O Bochecha com a troca do Bochecha. O Bochecha é um jogador que vinha adaptado a jogar numa outra posição. Mais como o médio boxe-to-boxe. Fez alguns golos nessa posição. Aqui terá talvez um trabalho diferente a fazer. Ele tem-se vindo a adaptar bem. Entrou bem no grupo. É um jogador tranquilo. Uma pessoa tranquila. É bom jogador. Tecnicamente é muito bom jogador. Precisa também de elevar, não só ele, todos. Elevarmos os nossos níveis de agressividade. Porque é importante. A Série B é um campeonato difícil. Muito agressivo. Por vezes não é só a qualidade de jogo que ganha jogos. É também atitude, raça, entrega, disputa, todos os lances. Os duelos. Portanto, a esse nível ele também tem que melhorar um pouquinho. Mas creio que venho para acrescentar. Paulo, imagino que não vai revelar, mas você já tem o time titular em mente. E o Leandro Pereira chegou a comentar com a gente sobre a possibilidade também dele ser usado junto com o Alexandro. Que você fez uns testes diferentes também. Sim. Vocês não têm muita sorte. Porque a gente marca sempre isto antes do treino. Eu não posso anunciar a vocês. Eu juro que eu ia anunciar. Eu falei há pouco isso com o Bagão. Disse, pá, hoje vou dar o time antes. Só que disse, pá, não posso dar o time porque não disse a eles. Não anuncia a eles. Se não tinha anuncia. É a culpa dele. Então, a próxima fazemos a seguir ao treino. Está certo, está certo. Não, mas eles podem jogar juntos. Não têm problema. Aliás, nós começámos o Paulista com os dois juntos. São dois jogadores que... O Leandro está muito melhor. Fez uma pré-temporada boa. Finalmente, os problemas físicos dele estão ultrapassados. E creio que os níveis emocionais dele também estão bem. Creio que lhe falta fazer o tal golo a nível oficial para a tal confiança. Mas ele é um jogador experiente. Já jogou a mais alto nível. Jogou com títulos. Penso que é uma questão de timing, de tempo, que ele possa começar a render e a fazer golo. Já começou a fazer nos jogos amistosos. E creio que vai ser uma mais-valia para nós agora na Série B. Um reforço bom. Paulo, o estadual, até não é uma competição que tem em outros países, ele tem um espaço de tempo muito curto, um jogo em cima do outro, pouco tempo para trabalhar. A Série B já é um pouquinho diferente, apesar das viagens mais longas, tem-se um pouco mais de tempo para trabalhar. Quanto isso é importante para você encontrar soluções para o seu time e também para ajustar os problemas que você identifica ao longo das partidas? Porque eu imagino que o jogo de hoje, por exemplo, você identificou algum problema, mas você não vai ter tempo para treinar para poder resolver isso. A Série B talvez permita um pouco mais de tempo. Quanto isso é importante para poder elevar o nível de jogo de um time? Isso é importantíssimo, porque tendo mais tempo, primeiro há um modelo de esforço que uma equipa tem que ter. O modelo de esforço é o trabalho que é feito a nível físico durante uma semana, para poder chegar ao jogo em ótimas condições físicas, para disputar esse mesmo jogo e aguentar os 90 minutos. Em alguns jogos do Paulista não foi isso que aconteceu, porque os jogadores não conseguem aguentar 90 minutos. ou seja, se de facto o técnico, seja ele quem for, não tem reposição à mesma altura do jogador que estava a jogar, naquela posição, ok? Vamos imaginar, nós começamos o Paulista contra o Santos, certo? E jogou o Leandro Pereira como 9 e jogou o Alexandre por fora. Qual era a reposição do Leandro Pereira? Não, a reposição dele. Pois, pronto. Então, claro, depois aí já tens que fazer uma adaptação. Portanto, aí já vais baixando o teu nível, entendes? Mas, no que diz respeito a essa preparação para os jogos, é importante porque tu tens mais tempo para avaliar o adversário, tens mais tempo para trabalhar o teu time em função daquilo que é o teu jogo e daquilo que vai ser o jogo do adversário. São duas coisas completamente diferentes. Não podes deixar de trabalhar o teu time, saber o que é que o teu time precisa de ser feito, o que é que está... Porque isto é tudo, é tipo... Não sei se tu gostas de MotoGP. Sabes o que é MotoGP? Motas. Fórmula 1 das motas. Aquilo, eles, no fim dos grandes prémios, desmontam aquilo tudo, metem no avião e sigam. Vai para outro lado. Quando eles chegam ao outro país, onde vão correr, eles têm que montar a moto toda. E então têm que montar e vão ajustando o setup da moto. Como é que está? Suspensão mais alta, mais baixa, milímetro para aqui, milímetro para ali. A pressão dos pneus é não sei quanto. Tem que ajustar. E nós é igual. O time tem que estar sempre a ser ajustado todas as semanas. Todas as semanas nós temos que ver. E olha, em relação, por exemplo, à bola parada. Não estamos tão fortes aqui, se calhar, no primeiro posto. Temos que começar a focar mais nesse aspecto. E assim sucessivamente. Portanto, é muito importante ter uma semana aberta. Mas muito importante mesmo. Paulo, o Palmeiras vai ser o adversário do Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil. Que leitura que você faz? Você já começou a pensar no Palmeiras, nesses dois jogos, comportamento do time, porque vai enfrentar o atual bicampeão brasileiro, o tricampeão paulista. E você assistiu Corinthians e Atlético Mineiro, no domingo, na Neoquímica Arena. Você pode trazer alguma coisa desse jogo para cá, para o local, para o Botafogo, pelo seu dia a dia de trabalho aqui junto ao clube? Você está bem informado. Pô, sim senhor. Muito bem, muito bem. Assim, o que eu vi nesse jogo, o Palmeiras será para a oportunidade posterior. Nosso foco é o América, ok? Quando chegar a hora de jogar contra o Palmeiras, vamos abordar isso com naturalidade, não há problema nenhum. Tu dizias no jogo que eu vi do Corinthians, o que aconteceu? Se eu trouxe alguma coisa, podia trazer alguma coisa para aqui? Nós falámos isso ontem, abordámos isso ontem. Vi uma torcida apaixonada pelo clube, um caldeirão a ferver aquilo para qualquer adversário. Sendo o jogador mais experiente ou menos experiente, o mais experiente gosta muito, mas também sente. O menos experiente, se calhar treme. Treme com aquele ambiente. E não tem que ser os nossos que têm que tremer aqui em casa. Tem que ser os adversários é que têm que tremer aqui. Os adversários vêm aqui jogar e têm que tremer contra o Botafogo. Esta é a nossa casa. Eu dou um exemplo, nós queremos lutar, brigar por coisas. O Botafogo quer voltar a ser um time de Série A, correto? Os torcedores estão sedentos de ser um time de Série A de novo, não é? Então, eu tenho que ajudar. Como é que eu posso ajudar? Pô, é vibrar com o meu time. Eu disse ontem. Os maiores clubes do mundo, os maiores clubes do mundo, são aqueles que têm mais torcida. E esses são os mais... Independentemente se têm dificuldades financeiras ou não. Porque a dificuldade financeira vai acabar por ser suprida porque, de facto, a mola humana é tão grande que qualquer investidor tem interesse em vir para aquele clube. Ou seja, aquele clube vai continuar a ser grande. O que faz um clube grande é uma torcida. É a torcida. Por isso é que eu digo que a torcida é o número um. Não é o técnico, não sou eu, não sou um jogador. Não, não é isso, não é nada disso. A mola humana de um clube é a sua torcida. Quanto mais forte for a torcida, quanto mais forte... Porquê que algumas torcidas chamam-se esquadrão e super não sei o quê? Porquê? Porque grandes, não é? Grandes poderosos, não é? Pronto, era isso que eu gostava de ver aqui. Uma torcida aí apaixonada que empurrasse o time para a vitória. E eu, sinceramente, até hoje, até hoje, tirando talvez uns 45 minutos fora de casa, em todos os jogos aqui em casa, eu vi um time, eu vi um time, sou suspeito para falar, sou treinador, obviamente, mas vi um time sempre a ir à procura do golo, sempre a carregar em cima do adversário, independentemente se era o Corinthians, se era o Santos, vou relembrar, os últimos 20 minutos do jogo contra o Santos, o Santos teve sérias dificuldades para sair do seu meio campo defensivo aqui em casa, se bem se lembram. Vou relembrar, o Botafogo jogou os primeiros 45 minutos contra o Santos, empatou. Jogou os primeiros 45 minutos contra o Corinthians, empatou. Jogou os primeiros 45 minutos contra o Palmeiras, empatou. Ok? Pronto. Acho que isso já dá alguns indicadores de que nós estamos a crescer. Agora, não me passam a mim para a gente crescer dois metros no mês, ou dois, ou três, é difícil. Mas nós vamos, estamos a crescer, isso eu garanto. Isso eu garanto. Paulo, como você vê a situação dos jogadores que estão voltando agora de lesão, em específico o Filipe Souto e o Robinho? Olha, estão em dois patamares diferentes. O Filipe já recuperou totalmente a sua lesão, acho que isso está para trás. Teve aquele período ali que estava aí no banco dos suplentes, dos suplentes não, dos reforços. Aqueles não são suplentes, são reforços. Teve ali um período que foi difícil para ele, mas que, aliás, nós até antecipámos a volta dele. E recuperou bem, entrou bem no time, quando o time precisava, e fez o papel dele, e muito bem. O Robinho. Só quem passou por essas lesões, são lesões difíceis. Quando és operado, pensas, será que eu vou voltar a jogar futebol? Essa é a primeira coisa que tu pensas. Será que eu vou voltar a fazer aquilo que eu mais gosto? É muito difícil, muito difícil. Só quem passa é que sabe. Tens que meter parafuso e, bem, é complicado. Pronto. Mas ele está muito melhor também. Teve aí alguns retrocessos, mas está melhor esta semana, está melhor. Estou a gostar dos níveis dele esta semana e creio que pode ser mais um reforço. Mas, não vamos agora, lá está, não vamos pôr as coisas lá em cima, a expectativa, a vida é assim. Quanto mais expectativa nós colocamos nas coisas, mais defraudados nós podemos ser. Então, é aí que eu digo que nós devíamos ser mais racionais um pouco. Bom, porquê me colocar a expectativa lá em cima? Se nós depois podemos sair defraudados? Meu, vamos acreditar. Ok, vou acreditar que o Robinho vai aparecer bem no próximo jogo. Mas eu sei que o Robinho não vai dar 100%. Não sou louco. Eu sei que o garoto está a voltar, está-se a sentir bem, está-se em dores atualmente, treina bem, descansa bem, os níveis dele estão a aumentar. Acredito que ele já possa jogar uns 20 minutos a um bom nível. E o Bágio? O Bágio está muito bem. O que eu saiba, ainda não o vi hoje, mas acho que ele está bem. Tá bom? Tá? Show? Obrigado.